Ouvinte diz aqui, vivenciei isso dentro do meu casamento que durou apenas seis meses. Casei com o obreiro da casa do Senhor e vivi um pesadelo. E o mais triste, hoje, de dentro das igrejas tem mulheres sofrendo com casamentos abusivos. Triste realidade. E é verdade. Há toda uma ideia de desconstrução disso. Ah, não denuncia não, porque você vai manchar a vida ministerial. Calma, que vida ministerial? De que vida? Você é uma agressor. Não tem jeito, a gente não tem como ficar mais. Não, porque essa é uma realidade. Não, eu não vou denunciar porque vai vir a polícia, aí vai criar um escândalo e não sei o quê. E a mulher continua subjugada a isso ainda, hein, doutora Sayonara? Triste realidade, porque além dela fazer isso, tendo filhas que observam, repetirão padrões complexos. Portamentais, sabe o que vai acontecer? Isso vai continuar se estendendo gerações e gerações e gerações, porque elas entendem assim. A minha mãe passava por isso, mulher sábia. Então, eu também vou passar. E, naturalmente, ela vai buscar, né, de uma forma muito inconsciente, alguém que seja padrão do seu próprio pai. Ou seja, outro abusador. E por aí a gente vai perpetuando, né? Então, assim, as mulheres temerosas por desobedecer a Deus ficam divididas entre a fé e a denúncia. Mas, peraí, obreiro? Obreiro de onde? Só no título. Porque o obreiro, ele começa em sua casa. Se isso não acontece em sua casa, se a sua casa não é primazia, se ele não dá o cuidado, aliás, isso é bíblico. Ele nem obreiro é pra ser, né? Mas a gente não conhece, as pessoas não conhecem o que tá fora. Mas a mulher conhece. Então, o que que cabe a essa mulher? Ela não pode se calar. Porque tem gente que diz assim, ó, você ou ora ou procura a polícia. Ore. Ore que Deus muda. Sim, Deus muda. Mas esse homem, ele precisa ser denunciado. Depois que mudar, e mudar de fato, aí vocês podem novamente se unirem. Por que não? Eu acredito em reconstrução de casamento. Eu acredito nisso. Mas, ele precisa ser tratado primeiro. Pra que ele aprenda a tratar a mulher dignamente. Então, mulher, você não pode se submeter a isso. Enquanto você poupar o abusador, o grau do abuso vai aumentando. E isso vai sair de limite. Vai perder o controle. Porque você tá dando permissão, pare pra pensar. Será que é uma dependência emocional, dependência financeira? Aliás, eu tenho tratado muito mulheres nesse aspecto de dependência financeira. Você, dentro de casa, hoje, você já consegue ganhar dinheiro, cuidar dos seus filhos. Então, você já pode sair dessa dependência financeira. E não tem dependência financeira que tenha que lhe fazer ficar num casamento abusivo. A custo de quê? Então, assim, existem ONGs que ajudam. A própria igreja ajuda. Aliás, os pastores. O pastor Humberto falou muito bem aqui. Os pastores precisam estar, assim, muito ligados nisso. Porque, às vezes, uma ovelha, mulher, deixa de ir pra igreja 20, 30 dias, que é o tempo de sair a marca. Porque ela apanhou. E depois ela volta a congregar. Então, a gente tem que estar muito esperto nessas questões. As mulheres cristãs têm que ter o entendimento correto da palavra submissão e estar sobre a mesma missão. Não é ter o abuso e humilhação. Isso não vem de Deus. Isso não é vontade de Deus pra vida da mulher. E a Bíblia orienta o marido a tratar a mulher com honra, como parte frágil. 1 Pedro 3, 7. Então, homens, obedeçam a palavra de Deus. Amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Se você não obedece a palavra, você não devia nem se intitular cristão. Quanto menos, quanto mais obreiro. Então, que Deus abençoe essa família aí que está passando por isso. O que eu peço hoje a Deus? Que essas mulheres gerem entendimento correto e elas busquem ajuda e encontrem realmente.